Fala galera do YouTube, como estão tranquilos? Aqui me vem a sair galera, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez continuando jogando The My Cry Vamos continuar de onde parou, né? Então vamos lá, acho que provavelmente a gente vai enfrentar aquele doutor maluco lá com a pranchantinha Muito provavelmente que eu me lembro que essa foto aí do fundo aí é uma área de combate, então em breve iremos enfrentar Tá? E pelo visto tem que cair Ou não Não tem que cair Ahn, tá Eu vou dar a volta aqui primeiro, tá? Que que é isso aí? E vamos ver o que que vai acontecer, né? Provavelmente vai ter que cair mesmo, não tem muita escolha Bora lá Ah, suspeito É, a gente vai enfrentar aquele doutor maluco lá Eu lembro que era bem difícil enfrentar aquele doutor lá, hein? O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? O que que é isso? Esses bichinhos era foda Bora, 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 bora Nossa, eu ia jogar ele muito longe agora Bora, bora, bora Ah, tem que enfrentar eles mesmo Tá? Corre, corre, que só vai para cima Tá, agora Agora sim Ah sim, matamos, beleza Vamos cortar a cutscene aqui, vamos para cima Será que é agora? Isso, gente Nossa, o que é isso? Confesso que eu não O que é isso? Eita Ah Tá, peraí Eu acho Nossa, velho, eu acho que eu lembro O que era isso Ah, esse personagem aqui sou eu Né, como vocês podem ver Hum Cinco Um, dois, três, quatro, cinco Vermelho, deve ser Tiro Isso, o que que é isso? Gente, eu não sei o que é isso, tá? Só tem que correr Nós não temos certeza do que que é, tá? Não vou deixar você encostar em mim Para eu saber o que que é, tá? Então, vou mesmo Eita Nós Será que eu não falho nessa missão Porque eu não sei o que é isso Tá Acho que é isso mesmo Tá Lembrando que os vermelhos, então São os perigos Seis Vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vou indo só nos vermelhos também, né, gente? Daí é complicado demais Vamos lá Vamos lá Ah, tá vindo mais, bicho Eu tô indo só nos vermelhos, né? Não sei o que é isso Então vamos pra cima Tá Eu joguei com a espada duas vezes Eu vou com a mão agora Ah, dá pra fazer várias vezes Com a mão agora Vamos ver se com a mão vai dar Vai dar gol Acho que o branco Eu consigo jogar de novo O amarelo Talvez eu volte uma Isso pode ser um problema E o azul Eu não sei o que que é O branco Já sei que eu jogo de novo O vermelho É ataque Vamos ver Quatro Vamos ver Eu acho que é isso Um, dois, três, quatro Quatro é ataque Beleza Quatro é ataque Meio confuso esse jogo aqui, né? Mas envelheceu bem É um jogo que eu gosto muito Nossa, eu matei o cara com muita facilidade Bom, o azul agora Eu não sei o que que faz O branco Me joga de novo O vermelho é Nossa Nossa, tô meio lindo agora O que que será que é o azul, né? Tá, vamos lá Vamos ver Mas acho que é isso Três Um, dois, três Ah, já descobrimos, gente Ah, tá Vermelho é ataque A branco joga de novo E azul é bônus Vamos ver Quatro Vamos ver Um, dois, três, quatro Aceito de novo Com muito bom agrado Muito bom agrado Tá Agora, gente Onde a gente tá? A gente tá ali Vamos ver aqui como é que funciona A gente Tem que chegar até ali Então tem que fazer Um, dois Três, quatro 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 é jogo, viu? Quatro é jogo Se for quatro A gente não precisa Ficar enfrentando Esses bichos de novo A gente vai enfrentar Um bicho Vamos ver Quem a gente vai enfrentar O que tá de boas? Tá de boa Tá de boa Tá de boa Ah, eu não quero ficar enfrentando ninguém Ficar enfrentando ninguém não é jogo pra mim Quatro Vamos ver Um, dois, três, quatro Bah, daí é fogo, né, gente? Nossa, se esse laser pegar aí Meio muito ferrado 30 segundos de laser Bom, que eles tão me seguindo Daí eles não ficam fazendo zigue-zague, né? Não tem dificuldade adaptativa nesse jogo Pelo menos Resident Evil é assim, né? Resident Evil eu tô... Quanto mais conteúdos tu tiver na sua maleta, né? Munição Vida Armas Quanto mais conteúdo tu tiver com você O jogo te dificulta algumas coisas, né? Ah Vamos ver o que até que vai dar agora, né? Não terminamos aqui ainda, né? Temos que enfrentar um chefão ainda, né? Aquele doutor maluco, ó Aquele doutor maluco ali vai ser difícil, gente Tá Onde é que é, gente? Eu vim da onde, gente? Eu vim dali, né? Vai aqui, então Ah, gente Eu lembro disso aqui Eu tenho que dar um jeito de pegar esse... Essas espadas e jogar ali, se não me engano Mas não vai ser fácil Se eu não me engano, é isso O que é ali? Ah, gente Esse é o nome do vilão. Aquela espada ali, gente, acho que ela é um fator principal pro jogo. Eu não lembro o motivo agora, mas eu acho que vai dar muita... vai dar mer, né? Você sabe, né? É que eu não tô lembrado, tá? Eu vou lembrando ao ponto que eu vou jogando. E obviamente eu vou lembrar quando chegar a hora, né? Por exemplo, agora eu não lembro de nada. Mais demônios. Isso, isso é o que o Kredo tá fazendo. Foi o Kredo que pediu você para seguir o Dante. Foi o Kredo que te levou aqui. Eu não lembro que eu morri algumas vezes. Dante, você quer dizer o homem que matou a justiça? O que o diabo tá acontecendo aqui? Eu não tenho que responder a você. Porque você já está tão bom e morto. Agora, eles são diferentes. Vamos lá então. Vamos lá então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Isso Quase, quase família, quase família Isso é o meu poder, como isso pode ser? Olha quem está falando, velho, responde a minhas perguntas, o que está acontecendo aqui? Como eu encontrei? É, ele é forte Ele é muito forte Do jeito que ele segurou a espada, já deu para ver que ele é muito forte E isso é o desejo de sua espécie Que loucura E você pode deixar os esforços de Al, porque sua espécie é morta Mas sua espécie se tornou como um anel Ou seja, um anel E assim... E assim... Então... Eu... 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 Eu acho que foi ele que criou esses guerreiros aí que as armaduras A dificuldade de fazer apenas um armário virar a vida. Eu tive que capturar e controlar os demônios queimais para armar as suas mãos. Summonar eles só foi quase um insurmontável trabalho. Summonar? Você que fez a porta. Sim, sim, a porta da terra. A porta da terra. Eu o criou apenas como referência e substituição da porta real. Mas depois de utilizar um armário extremamente poderoso extremamente poderoso. Isso provou suficiente? O que você está falando? Você... Você deve restar. Você vai ser o meu próximo subjeto de experimentação. Para que eu possa aprender um pouco de você. E... A roupa está bem costurada ainda, né? Depois de vários cortes. Cara, ele vai se transformar num bichão, se não me engano. É, eu lembro disso. Eu acho que era isso. O que eles queriam que ele fizesse, entendeu? Fazia tudo parte do plano do... Aquele velhão lá. Agora eu vou enfrentar ele de verdade. Porque ele agora se difundiu com... Com os caras, entendeu? Não sei se eu vou enfrentar ele agora, mas eu lembro que eu enfrento ele. Eu não sei se eu deve impedir o resto. Eu posso했어ver e repararlo? Deu certo. Eu continuo. Póвер. Diga-me mais... Póвер. E se eu tornei um demoni... Então vá. Não vou me karena. Se exige... ...manything... ...to protect... No! I'm not! I'm not! Diz! Ém not this! Ém not this! No! É, mas acho que era isso que eles queriam todo tempo. Ah, eu deveria voltar ao Headquarters. O que o Ogner disse é verdade. O Credo deve ter sabido de algo. Acho que é isso. Tá, vamos lá então. Acho que vai acabar já a fase e já vamos pro próximo episódio em breve. Suponho eu. Eu lembro depois que o Neuron fica bem fraco. Ele perde, eu acho, esse poder desse demônio que ele tem, sabe? Então eu não lembro em que momento, mas eu sei que acontece. Eu tô dando um spoiler, mas tipo, o jogo tem mais de 10 anos, né gente? Então, o jogo é... um spoiler com um jogo com mais de 10 anos não é spoiler, né? Porque a gente não jogou, né? Não conhece o jogo. Pesquisar, não precisa nem jogar. Se tu pesquisar, já conta tudo já do jogo. Ah, aqui tem coisa. Não, não. Aqui tem coisa, aqui tem coisa. Ah, aqui é pra usar, né? Aqui não dá pra vender nada, eu acho. Tá. Beleza. E aí, não vai correr? Isso. Tá, tem coisa aqui, né gente? Olha lá. Como é que eu pego aquilo ali? Eu consigo pegar aquilo ali, gente. Não vou conseguir pegar aquilo ali, não. Olha lá. Fica pra próxima. Talvez a gente tenha que voltar. Eu acho que a gente volta pra cá ainda, viu? Vou te dizer que a gente volta pra cá. Vamos ver. Faz certeza que a gente acaba voltando pra cá. Faz certeza que a gente acaba voltando pra cá. O que é que eu lhe? Que que é que eu lhe? Pega ele, meu Tá, cortou ali Pra subir e uma coisa ali também, né Isso Que isso, gente Ah, tem missão ali Ah, não, vou fazer missão, gente, me desculpa Sinto muito, fica pra Fica pra outro dia De novo Fica 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 Acho que é a primeira vez que eles me atacam. Vou cortar essa cancha sem ninguém. Eu consigo destruir isso aqui? Não. Então vamos embora. Vamos ver. Ah, está aqui. GG, né, gente? Parece que eu já vim aqui. Ah, não, já vim sim. Agora o que eu tenho que fazer? Eu não lembro agora. Agora vocês me pegaram. O que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que sair do castelo agora? Agora fiquei confuso. Confusinho. Acho que é. Não sei também. Sei lá, gente. Tem que sair. Não lembro. Acho que não tem que sair não, hein. Eu vim de lá. Tem algum lugar que eu não fui nesse jogo ainda? Qual lugar que eu não fui ainda, gente? Será que é alguma coisa aqui? É. Não tem que sair não, gente. Sei lá. Vamos dar uma olhada. Se eles tem que voltar aqui... Vamos voltar aqui. Tá, aqui é... Ah, aqui é do... Tá. Ah, não sei se vai dar certo o que a gente quer fazer, né? Eu não sei nem o que tem que fazer. Quanto mais... Tá. Gente, eu não sei o que tem que fazer. Eu tô indo no shoot-on-med aqui, mas... Sinceramente, eu não sei o que tem que fazer. E eu estou andando em círculos. Tá, aqui já foi. Aqui era do... Ah, aqui era do negócio, né? Que eu derrubei, né? É, mas eu não vou cair ali, não. Ali eu não vou cair. Eu posso me atirar daqui? Aqui eu posso? Ah, o jogo não deixou nem me atirar, né? Então... Vocês já viram, né? Então eu vou ter que pular... De novo. Tem que pular de novo. Sei lá o que tem que fazer. Eu acho que não é aqui, tá? Tô bem sincero. Ainda bem que eu voltei pra cá. Deixa eu ver isso aqui ainda. O que esses bichos querem agora? Ah, mas tem coisas aqui ainda. Ah, ele não tá deixando de fazer. Legal. Aqui não tem nada também. Aqui não tem nada também. Isso aqui, gente. Isso aqui, gente. O que que é isso aqui? Isso aqui parece ser outro tipo de poder, né? Vamos voltar então de novo. Vamos voltar então de novo. Tudo de novo, né? Vamos lá. Eu não tenho minhas dúvidas, gente. Se eu tenho que voltar, tá? Eu tenho minhas dúvidas ainda. Duas horas depois... Duas horas depois... Ah, tem coisa aqui, velho. Gente, eu andei por todo o castelo, gente. Por todo o castelo. É isso que dá o cara ficar um tempo sem jogar, né? Tipo, muito tempo sem jogar. Fiquei muito tempo sem jogar, daí não lembro de nada. Daí aconteceu isso e eu não vi que fez isso. Mas vamos lá. Provavelmente aqui já é a parte daquela... Da floresta, né? O gráfico tá bem bonito, por sinal. Já tem mais de uma hora, tá? Que eu tô jogando esse jogo aqui. Mas pra vocês não vai aparecer. Eu editei. Provavelmente eu vou editar. Tem mais de uma hora. Só essa gameplay aqui. Isso que eu fiquei andando pelo mapa, né? Eu saí praticamente do castelo, gente. Só você ter uma noção. É... Aí vai ficar pro próximo episódio, né? O que é isso? Must be the effect of the gate. Sorry, kid. This is gonna have to wait. How much could he really know? Meu, o cara guardou a arma aonde? Onde é que o cara guardou aquela arma? Que loucura, gente. Galera, vou salvar aqui. E vou finalizar o vídeo, tá? Daí a gente vai ficar no próximo episódio. Acho que é episódio 5 ou 6. Agora eu perdi muitos episódios já. E é isso aí. Deixa eu clicar aqui pra ver qual é o layout aqui. O que vai nos contar. Ó. E é isso aí. E é a situação até agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.